Fala galera, eu sou o Koja e vou mostrar pra vocês a armadura do Anão Ferro Negro e o problema que tá tendo de você não conseguir o Coração de Azeroth aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Todo mundo que tá chegando aqui em Battle for Azeroth ou em Boralus, né? Na Aliança tá tendo o problema que não está conseguindo a missão do Coração de Azeroth. Mesmo você dando Shift-J, né? Campanha Temporal, Crona, Vento Bravo, Próxima Aventura, Aracia de Arati não aparece como você conseguir ou começar a missão pra você liberar o Coração de Azeroth. Eu tô aqui em Boralus, já tô com algumas missões iniciais, iniciadas. Tô aqui pra passar de nível praticamente e eu quero mostrar a armadura do Ferro Negro, né? A hora que eu conseguir. Fala galera, eu voltei e eu acho que eu já vou pegar aqui o level máximo e vou pegar a armadura dos Ferro Negro. Se eu não pegar, aí eu acho que eu não vou pegar no final. Se eu não pegar, aí eu vou continuar, daqui a pouco eu volto. Eu passei uma vergonha. Vamos ver aqui, o que que vem? Tem 52, 52, 53, isso aqui é 42. Tá, e, tem? Trabalho infantil, já era. Não, não vai, ó. Não, eu vou fazer então essa missão aqui, eu acho que essa missão vai acabar, talvez? Vamos ver, né? O que que tem aqui? Ah, ir pra Uldum ainda. Vamos ver aqui. O F pega aqui. Ai, meu Deus. Só uma missãozinha pra acabar. Olha isso, tô no biquinho do corvo, velho. Fazer voando as missões realmente é muito mais simples do que você ir andando, né? Ela acelera demais todo o processo. E aqui, eu vou pegar uma missão por vez aqui, pra ver se consigo finalizar. Não foi. Não, não vou embarcar ainda, porque... Pois não, precisa ser uma missão melhor. Ai, meu Deus. Eu vou voltar. Eu vou voltar e vou fazer lá. Pera aí, que hora que eu estiver passando, eu mostro pra vocês de novo. Eu voltei pra cidade aqui. Vamos ver se indo pra Uldum, que tem vários mobs que eu preciso matar. Se eu consigo finalizar logo isso daqui. E se eu já consigo arredejar. Olha lá, 50. Ó, acabou de aparecer. Venha para o Cílico. Eu preciso. Vamos lá. Level 50. Até nosso próximo encontro. Primeiro ponto de talento, que é... Eu acho, se eu não me engano, é protetor íntegro, que é pra utilizar. Mas vamos atrás da Heritage Armor dos Ferro Negro, que é isso que a gente... É isso que eu quero ver, é isso que eu quero fazer. Deixa eu ver. Deu a conquista? Nível 50? Ué, por que que não deu a conquista dos Ferro Negro? Olha que louco, eu usei a pedra e tem aqui, ó, a tradição dos Ferro Negro. Acabou de ativar. Vamos ver se eu pego a armadura. Aceitar. Precisava voltar pra cá. Isso nos dá muito orgulho, Davos. Eu ouvi muito sobre o Tobravura nas Jornadas de Azeroth. Vamos lá. Foi. Tradição dos Ferro Negro. Fez a conquista. Vamos ver como é que é a armadura. Só que pra eu ver a armadura, eu preciso sair daqui, né? Pra eu poder usar o Transmog e pra vocês poderem ver. Pronto, tô aqui. E uma coisa importante também, não sei se vocês perceberam, mas é que no começo do vídeo eu falando sobre isso, né? Que muita gente tava me questionando, falando que não tava recebendo a missão do Magni. E a hora que eu bati no 50, apareceu. Então provavelmente deve ser no 50 que você pega. É até interessante ter feito junto aqui com vocês, porque acaba tirando a dúvida da galera. Vamos ver aqui. Conjuntos. Cadê? Tradição do Ferro Negro. É essa aqui, ó. Tradição dos Ferro... Nossa, capacete feio. Deixa eu aplicar. Deixa eu aplicar. E vamos mostrar a armadura aqui pra vocês como é que é. Ah, a armadura é bem louca. Olha. Que bonita que é essa armadura. Ela é bem louca mesmo, hein? Ó. Tradição dos Ferro Negro. Bem interessante a armadura, ó. Pegando fogo aqui do lado. Gostei demais. E aí, galera? Quero saber o que você achou. Você curtiu a armadura? Não curtiu a armadura? Você achou legal? Tirou dúvida aí sobre o coração de Azeroth? Legal. Eu gosto de fazer esses vídeos assim, quando as pessoas têm dúvidas. Porque eu vou fazer o negócio e acaba tirando dúvida. Eu comecei o vídeo lá falando que você precisava abrir um ticket. E foi... Errei feio. Isso tá aqui. Também acontece. Então, deixa um comentário aqui. Quero saber a sua opinião. O que você achou? Curtiu esse vídeo? Gostou de ver a armadura dos Ferro Negro? Teve vontade de fazer um anão ferro negro pra você pegar essa armadura? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é importante. Me ajuda a dar engajamento no canal. Ó que armadura, ó. Pra você ver de um jeito melhor. Não esquece também que eu faço live stream. Neste momento, eu estou em live stream lá na twitch.tv barra cojagamer. As lives acontecem de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde. Como eu disse, na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio. Dentre eles, 30 dias de Exit Lag, que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar. E graça é uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar o código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão membro. Clica no botão, veja os benefícios. Pense em me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Tanto aqui no YouTube, quanto na Twitch. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!